Gente! Estou aqui de volta para mais um vídeo! Maria, o que você gosta de fazer quando você não está estudando? Gosto de ir para o cinema, viajar. Gosto de... eu queria... eu queria levar a mamãe para viajar em todos os lugares. Eu sei que eu ainda não fui para a Espanha com a mamãe, então eu quero ir para a mamãe. Canta um pedacinho de uma música. Não quer não? Com que idade você começou a falar, Maria? Eu comecei a falar com dois anos. Eu tenho dois. Panda e cachorro. Por quê? Porque o panda... eu gosto de ursos, espécies de ursos. E eu gosto do curso polar, gosto do curso marrom, gosto de todas as espécies de ursos. E eu também gosto de raposa, gosto de todos os bichinhos. Gente! O vídeo chegou ao fim, mas já deixa o seu like e ativa o sininho. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.